Estamos de volta com o Notícia da Manhã, Cidade Verde e Amarela, agora 7h46, dia 14 de junho, começa a Copa Rússia 2018 e aqui na TV Cidade Verde a gente está conhecendo um pouco mais sobre as 32 seleções que fazem parte do Mundial. Hoje vamos seguir aí conhecendo os grupos, você vai conhecer as seleções que estão no Grupo G, os destaques estão aí entre uma campeã mundial que está há 52 anos na fila por um título, uma equipe considerada sensação do futebol europeu. Não por acaso, a Bélgica é cabeça de chave do Grupo G e é um dos três que garantiram a posição pelo desempenho em amistosos e torneio internacionais nos últimos anos. São os Diabos Vermelhos, atletas como Hazard, Lukaku e De Bruyne são destaques no futebol inglês e jogariam em várias seleções de maior expressão como titulares. Missão belga, provar que a geração é vitoriosa depois de alcançar seu máximo resultado em 2014 no Brasil, atingindo as quartas de final. Os adversários na primeira fase são Panamá, Tunísia e Inglaterra. Os representantes da Centro-América são novatos e o Grupo G é uma chave tanto. A estreia do Panamá em Mundiais é dia 18 de junho contra os belgas, mas a classificação para a Rússia foi daquele jeito. Nos últimos minutos, gol desse cabeludo aí, o capitão da equipe, zagueirão Roman Torres. De quebra, deixando os Estados Unidos de fora. Pense em uma festa. Já da África, chega a Tunísia, que volta ao Mundial depois de 12 anos. É a quinta participação em Copas e com direito a um feito. Foi a primeira seleção africana a vencer em um Mundial. O ano era 1978, 3x1 contra o México na Argentina. Passar de fase que é bom, até hoje nada. E sem os dois principais atacantes, por contusão na Rússia, haja prece pra lá. E falando em fé, o último adversário da Bélgica na fase será um campeão do mundo, que está com sede de título mundial desde 1966. 52 anos depois de sediar a Copa e vencer, a Inglaterra quer acabar com esse fantasma. Harry Kane e seus passos terão um belo desafio, que 13 gerações não conseguiram superar. É, Roberto, que você viu aí, as seleções que estão no Grupo G da Copa do Mundo. E a gente vai conhecer o último grupo, o Grupo H, na próxima segunda-feira. E segunda-feira, a TV Cidade Verde estará ao vivo em Teresópolis, na Granja Comari, onde a seleção brasileira vai se apresentar para uma semana de treinamentos. Claro que você não vai perder nenhum detalhe com a gente aqui na TV Cidade Verde. Antes de ir ao intervalo comercial, eu quero mais uma vez chamar a vinheta do Cidade Verde Amarela.